Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma TV Saúde Quantum. TV Saúde Quantum, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, é um programa semanal onde eu respondo perguntas. Então, perguntas variadas, voltado para o autoconhecimento, autotransformação, autocura, empoderamento pessoal, alta performance, curas naturais, física quântica, lei da atração, neurociência, epigenética, espiritualidade. Ou seja, tudo que contribui para que a gente, a partir do autoconhecimento, a gente tenha uma vida mais saudável, melhor e contribua também para um mundo melhor. Esse é o objetivo do nosso canal. E eu estou muito feliz, cheguei agora recentemente de uma viagem, uma turnê quântica que eu fiz pela Europa, foram cinco países. Comecei por Portugal, Lisboa, depois na Holanda, Amsterdã, Roterdã, na Suíça, em três cidades, na Suíça, em Zürich, em Fraunenfeld e em Biene, em Londres e terminei em Alicante, na Espanha. Foi uma experiência fantástica. Fiz um trabalho voltado para brasileiros e pessoas de língua portuguesa também, tiveram portugueses, pessoas da Angola, de outros países, Moçambique que entraram, que participaram também. Então, foi uma experiência linda. Eu estou muito feliz de estar levando esses conhecimentos para o mundo. No próximo semestre estarei também em uma turnê em seis estados americanos. E aqui no Brasil estaremos agora em julho em Divinópolis, em agosto em Recife com o coaching quântico e em Porto Alegre em novembro. Então, se você é de algumas dessas cidades aí, quem sabe nós possamos nos encontrar pessoalmente para que você possa também desfrutar de todos esses conhecimentos que têm transformado e contribuído para que as pessoas encontrem, se conectem ao seu potencial incrível de autocura e que possam acessar verdadeiros milagres na sua vida, porque nós estamos aqui exatamente para aprender a fazer milagres. Como Jesus disse muito bem, o que eu fiz você pode fazer e até mais do que eu. Então, nesse trabalho também é para inspirar você a fazer os milagres na sua vida. E a pergunta de hoje tem um pouco a ver com essa questão dos milagres. É uma pergunta muito interessante da Aline Mota e ela diz o seguinte. Olá, professor. Depois que passei a conhecer um pouco sobre física quântica e a prestar mais atenção às coisas e às pessoas ao redor, tenho presenciado várias coincidências. Eu penso algo e depois alguém ou alguma coisa me remete ao que eu estava pensando. Como acontece com os algoritmos da ciência da computação? Você acredita que o universo também age como se tivesse algoritmos? Eu estou achando que sim, viu? E ela diz risos. Forte abraço. Aline, você está certa, né? Você está certa. Quem estudou com profundidade essa temática das coincidências, chamada de coincidências significativas, foi o Carl Gustav Jung, um dos maiores psiquiatras da humanidade, discípulo de Freud, que criou, é uma pessoa que aprofundou esse estudo dos arquétipos, do inconsciente coletivo, né? E o Jung, ele foi amigo pessoal de um gênio da ciência, o Pauli, né? Acho que é o Werner Pauli, ele é prêmio Nobel de Física Quântica. E o Pauli lá tem os seus embaranhamentos pessoais, emocionais, e o Jung o atendeu. E isso fez com que eles tivessem uma amizade. O Jung ajudou terapêuticamente o Pauli nesses embaranhamentos que ele tinha lá, tem problemas com as esposas, coisas desse tipo aí, coisas comuns dos seres humanos. E aí foi quando o Pauli trouxe o conhecimento da Física Quântica, porque o Jung estava, ele era uma pessoa de uma observação muito refinada, e ele no seu trabalho identificava o que ele chamava dessas coincidências significativas. É exatamente como você falou, estou pensando em uma coisa, acontece algum sinal, estou pensando em algo, uma pessoa fala aquilo que você está pensando, está pensando em uma pessoa, ou a pessoa liga para você, está pensando em realizar algo, abre o livro, está lá a informação sobre o livro. Então isso acontece com muita frequência comigo, o meu último livro deu um salto quanto na sua vida, eu relato dentro do próprio livro, algumas sincronicidades muito interessantes que aconteceram, estudando sobre um determinado tema, para abordar no livro, de repente uma pessoa me manda um experimento científico realizado naquela área recentemente, de repente eu abro um livro que eu nunca li, está lá uma informação preciosa que vai contribuir para que eu esclareça para as pessoas o que eu estou querendo aprofundar. Então isso tem sido uma rotina na minha vida, e desde que eu comecei a entender como é que funciona a nossa comunicação com o universo, então isso é uma coisa que nós podemos fazer de maneira consciente, de maneira consciente. Então como é que esse algoritmo, como é que esse algoritmo funciona ali? A questão é o seguinte, nós somos o microcosmos do macrocosmos, ou seja, nós somos uma criação do próprio universo. Nós temos, a matéria-prima do nosso corpo é a mesma matéria-prima que construiu as estrelas, porque os elementos químicos foram forjados na sua maioria no início das estrelas, alguns no início da grande explosão chamada de Big Bang, os elementos mais leves, como hidrogênio e o hélio, por exemplo, ali nos primeiros frações de segundos da grande explosão Big Bang há 13,8 bilhões de anos atrás, a vida chegou na Terra há 13,5 bilhões de anos atrás. Então o que é que acontece? Nós, dentro da perspectiva que nós trabalhamos, o universo evolui exatamente em busca da manifestação da vida que aconteceu há 3,5 bilhões de anos atrás, quando algumas moléculas chamadas de aminoácidos começaram a se reproduzir, aprenderam lá a técnica de auto-reprodução. E aminoácidos e sequências de aminoácidos é que faz as proteínas. E as proteínas, nós somos uma fábrica de proteínas. O que nós fazemos todos os dias é fabricar em torno de 120 mil tipos de proteína. Nosso cabelo, nossos ossos, nossos olhos, todos os órgãos do corpo, tudo, a nossa pele, tudo é feito de proteína. Então nós temos o software. Veja, nós somos filhos de uma célula única, que foi exatamente o espermatozoide do nosso pai, fecundou o óvulo da mãe, fez um ovo, que é uma primeira célula primordial. E essa célula, ela tem a inteligência de se dividir, se multiplicar e se diferenciar. Então chega um momento que a célula se divide e diz, olha, você vai ser célula do osso, você vai ser célula do estômago, você vai ser célula do intestino, você vai ser célula do dente, você vai ser célula do cílio, sei lá, enfim, do cabelo. Então há uma inteligência reagindo essa orquestra da vida, da manifestação da vida. E há uma conexão direta do nosso ser com esse universo, com essa matriz inteligente. E tudo isso que a física quântica traz, a comunicação se dá a partir de informação. E essa informação, ela tem padrões de energia específicos, que estão associados a vibrações específicas, cuja denominação a gente chama de frequência, que é exatamente, a frequência nos diz a rapidez com que um fenômeno cíclico se repete. Então a gente usa normalmente a frequência em hertz. Então quando eu digo, olha, tem algo que se repete na frequência de 5 hertz, então eu estou dizendo que a cada segundo há 5 repetições. Então hertz significa isso aí. Então o nosso pensamento se propaga em uma determinada frequência, o nosso sentimento. Então nós somos uma máquina de produzir informação. E essa informação é eletromagnética, porque o nosso pensamento tem um conteúdo elétrico, isso você pode fazer um eletrocefalograma, por exemplo. E tem também, o sentimento tem um componente magnético, você pode fazer também o magnetocefalograma. Então nós nos comunicamos de forma eletromagnética. Nós somos emissores de sinais, emissoras de sinais. Da mesma forma que TV e rádio. E o que acontece? Nós estamos em troca constante com o universo, porque esse universo inteligente que rege essa orquestra, ele tem lá a biblioteca cósmica, que tem lá esses algoritmos da vida, de tudo, que já existiu, toda a informação de tudo que já existiu. E o que ainda vai existir está lá armazenado na biblioteca cósmica, tá? E como é que é esse armazenamento? Como é que você acessa a biblioteca? Você tem que emitir um sinal no mesmo padrão de frequência, de energia, com a informação correta, precisa. Como é que se faz isso? Através dos pensamentos e sentimentos alinhados, né? Alinhados, tá? Então quando você está numa vibração, digamos assim, focado em fazer algo, muito determinado, com muita força, com muita vontade, tem aquele ditado popular, eu não sei quem disse isso, mas é um ditado muito quântico, que diz, quando você quer muito alguma coisa, o universo conspira a seu favor. Conspirar a seu favor, na verdade, é você que está conspirando ao seu favor e o universo apenas está revelando para você que você está na sintonia certa. Então a sincronicidade, essas chamadas coincidências significativas, é o universo dialogando conosco, dizendo, olha, você está na pista, segue por aí, o caminho é esse. Então isso é uma coisa extraordinária. Uma pessoa que eu admiro muito também é o Stanislav Grof, criador da psicologia transpessoal, e ele trabalhava muito com as coincidências significativas e eu passei a trabalhar também, sempre que eu vou fazer um novo projeto, alguma coisa, eu fico observando as coincidências e isso acontece quando eu estou escrevendo um livro, quando eu estou fazendo algum trabalho, quando eu viajo, tem pessoas que eu recebo livro, recebi, ganhei presentes extraordinários nessa viagem para a Europa, agora livros que têm uma conexão profunda com o meu propósito de vida, é que vão me ajudar a expandir aquilo que eu já faço, entende? Então você vai encontrando as pessoas certas, de uma hora para outra, caem de paraquedas aquelas pessoas que fortalecem aquilo que nós estamos buscando fazer e que traz significado para a nossa vida. Então as coincidências significativas são as sincronicidades e a nossa comunicação direta com o universo, o universo funcionando como um espelho do nosso mundo interior e a gente tendo consciência disso, você vai poder qualificar o seu mundo interior para que você possa ter essa sintonia fina com o universo e se conectar na direção da realização pessoal, de uma vida próspera, de uma vida com significado, onde você, dentro de uma perspectiva planetária, possa contribuir para o mundo melhor a partir da sua própria transformação. Eu espero que você tenha gostado e se você quer contribuir para a expansão desses conhecimentos, nós pedimos a sua gentileza de deixar o seu like, que é uma forma da gente expandir para que mais pessoas possam acessar esse conhecimento. Compartilhe também porque mais pessoas poderão desfrutar desses conhecimentos que nós divulgamos aqui pelo menos 4, no mínimo 4 vídeos por semana com conteúdos voltados para o empoderamento pessoal e o autoconhecimento e deixe aí o seu comentário e se você tiver uma pergunta interessante, deixe também, quem sabe na próxima semana eu estarei respondendo aqui para você. Um grande abraço e até a próxima semana!